Olá, seja bem-vindo ao Panorama desta semana. A partir de agora, acompanhe o que preparamos para você. Circo traz magia e encantamento para a região. FEBACLA instala a Delegacia Cultural em Caratinga. Vamos falar sobre o consumo de peixes agora no período da quaresma. Fique ligado, o Panorama está só começando. A FEBACLA, Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, instalou uma Delegacia Cultural em Caratinga. Ela foi oficializada esta semana em uma cerimônia, na qual aconteceram também lançamento de um livro e a entrega de homenagens. E dizer que a FEBACLA é uma Federação Brasileira de Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, com sede em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E nós estamos em todo o território nacional e hoje nós cumprimos uma etapa que é a instalação de uma Delegacia Regional, uma Delegacia Cultural, que é uma representação para fins de agregar novos escritores, promoção, promover saraus, encontros de literatura, de artes. E a Verônica Moreira é essa pessoa que foi escolhida para ser a representante aqui nesta cidade que eu, sinceramente, me encantei. com a beleza da cidade e por ser uma cidade bem histórica. Abrindo essa oportunidade para a cidade de Caratinga, através de mim eu posso estar fazendo indicações para quem quiser desejar ser membro da Federação ou para levar mesmo a cultura, para levar a sua arte. Ali a gente fica conhecido, porque você acaba interagindo com pessoas de todos os segmentos, de todos os lugares do Brasil. E fora do Brasil também, o que é mais interessante. Eu achei a medalha mais linda do mundo que eu já recebi, em termos de medalha mesmo, a coisa, a medalha, o instrumento. Mas também a honraria de ser reconhecida enquanto mulher, mulher presente, mulher atuante. É isso, minha meta é essa, ser essa mulher atuante, mulher presente, e que merece receber homenagem e que a recebe e agradece. Inclusive nós recebemos também nessa solenidade a homenagem para a Academia de Letras, um certificado de agradecimento da presença da gente, da colaboração da gente com a cultura realmente. Isso também para mim foi muito importante, estar aqui com o meu companheiro professor José Ailton, que assume na próxima semana a presidência, a gente recebendo também essa homenagem. É muito feliz, muito feliz enquanto mulher, muito feliz enquanto presidente da Academia Karatigues de Letras. Um ator que eu gosto muito, que era um indianista, e que escreveu coisas maravilhosas, como, por exemplo, a canção do Tamoio, um escrito muito importante, quando ele diz que lá num dos trechos ele fala não chores meu filho, que a vida é luta reída, viver é lutar, que aos fortes, aos bravos, pode exaltar. Então, a noite de hoje foi meritória para todos aqueles que vieram aqui, quase cumprindo aquilo que o Gonçalves Dias afirmou. Eu e a Verônica fizemos uma pesquisa, porque é lógico que nós temos muito mais do que 50 grandes nomes de homens e mulheres que deixaram o seu legado na arte escrita. Mas a pesquisa apontou as maiores evidências. Então, a partir desse momento, nós colocamos o regulamento para quem quisesse aderir, e conseguimos em torno de 52 pessoas que na parte de revisão, pesquisa e da revisão, mas ela que foi justamente aglutinando esse grupo seleto, né, de escritores, escritores, poetas, poetisas. E hoje, aqui, está sendo condecorado esse momento, né, que demandou nove meses, foi uma gestação, está sendo um parto natural, inclusive, né. Ele é fantasia, família e muita diversão. Estamos falando do mundo mágico que o circo nos proporciona, e Caratinga, mais uma vez, recebe este universo repleto de atrações e encantamento. Coberto de lona, muitas cores e picadeiro. Senhoras e senhores, estamos no circo. Pois é, respeitável público. De tempos em tempos, Caratinga recebe esse reduto de magia e encantamento que faz parte da caminhada dos homens. Aqui, é lugar de transcendência, lugar de muita alegria. Há alguns dias, caratinguenses e moradores de cidades vizinhas têm desfrutado deste mundo de atrações que reúne artistas de diferentes especialidades, como malabaristas, palhaços, acrobatas, ilusionistas e muito mais. A gente está trazendo um espetáculo totalmente inovador, totalmente diferente de tudo que Caratinga já viu. A gente tem o menor Globo da Morte da América Latina, onde os motoqueiros entram lá. É uma atração sensacional, o pessoal vai gostar. A gente tem palhaços engraçadíssimos, trapézio, magia, malabarismo, equilibrismo. Um circo completo para o pessoal de Caratinga. O circo está montado próximo ao CTC, onde ficava a antiga Rio Doce, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. Além de todas essas atrações que o Bruno citou, o circo conta com a apresentação do artista Bananinha, do programa de televisão A Praça é Nossa. Isso aí é um super show de humor para adultos, crianças, piadas que a família inteira pode assistir. O pessoal vai gostar bastante. Muito legal. Vem assistir a gente, vocês vão gostar. Foi legal, porque eu falei assim, eu falei, gente, eu quero fazer um circo para viajar o Brasil inteiro. Eu falei, eu quero fazer o estado de Minas Gerais, que eu gosto muito, né? Aí ele falou, vamos fazer um circo. Vamos fazer um circo, meu sócio falou, vamos fazer. Aí eu falei, fazer um circo. Agora a gente está viajando o Brasil inteiro. O humorista Marcelo Beni, conhecido como Bananinha, começou sua carreira nos circos. Palco que sempre gostou de estar. Mas foi na televisão que ganhou projeção nacional. Ao lado de outros humoristas na TV, ele tirava boas gargalhadas do público. E cá pra nós, continua tirando nos picadeiros. Na TV a gente ganha o carinho do público com o tempo. E o legal do circo é que você tem um retorno imediato das piadas, do carinho do povo, se o povo está gostando, se não está. Os espetáculos acontecem de segunda a sexta, sempre às oito horas da noite. E aos sábados e domingos, às seis horas da tarde e oito da noite. Na oportunidade, Bananinha aproveitou para deixar um recadinho para os fãs. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu estou muito feliz de vir à Caratinga. Porque, cara, é a minha primeira vez que eu vim aqui, cara. Fazer show. E todo mundo falava assim, não, Bananinha teve empatinga, teve monlevade, você tem que ir em Caratinga, Caratinga, Caratinga. Eu falei, eu vou em Caratinga. Porque o pessoal de Caratinga diz que é muito bacana, gosta muito de circo. E eu estou vendo que o pessoal está animado. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. E venham no circo, eu vou estar aqui. Me sigam no Instagram, no Faceis Brusque. Alô? A abstinência de carne vermelha, uma prática muito comum entre os cristãos durante a quaresma, período destinado às penitências, está provocando o aumento do consumo de peixes. Conheça um pouco sobre o hábito e saiba como anda a procura pelo alimento em Caratinga. Estamos na quaresma, período de preparação para a Páscoa. Pela tradição cristã, é uma época destinada às penitências. Uma delas, muito comum entre os católicos, é a abstinência à carne vermelha. Na quaresma, a gente come muito peixe. Não é bom comer carne, não. Só peixe. Peixe óbvio. A ação é considerada uma forma dos fiéis demonstrarem respeito às tradições religiosas, mas principalmente a tudo o que significa a quaresma. Tem que fazer a penitência, porque o trem está feio lá fora. Nós temos que orar, pedir, rezar muito. Durante a quaresma, são trabalhados a tríade, oração, caridade e jejum. Como manda a tradição católica, a penitência, quando, em muitos casos, se deixa de consumir determinados alimentos, um costume milenar. É uma forma de pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos e tentar se aproximar dele. Que às vezes é preciso fazer algumas renúncias, porque senão a gente cai naquele ritmo de querer fazer tudo conforme a nossa vontade e aquilo que não é do nosso jeito, então não presta. E aí vem as irritações, a violência. Então é um tempo de abstinência, exatamente para fazer essa experiência, de perceber que a gente pode sofrer um pouquinho também, quando é para o bem do próximo, para o nosso próprio bem, em sinal desse amor a Deus em primeiro lugar e do amor que devemos ter uns para com os outros. Com isso, existe o costume de se comer peixe durante essa época, o que já faz parte da devoção cristã. Além, é claro, dos benefícios trazidos por esse alimento. Peixe é bom para a saúde, tem hormônio, assado, frito, pode fazer muqueca, todo jeito é bom. Diante do cenário, os comerciantes agradecem, já que o hábito causa o aumento da movimentação dos estabelecimentos do ramo. Nas peixarias, o que se vê é a procura constante pelo alimento. O período é considerado o melhor do ano para quem vende o produto. Este homem, proprietário do estabelecimento no centro de Caratinga, está no ramo há 18 anos. Hélio acredita que além das tradições religiosas, a intensa procura por peixes também está associada ao fato de ser um alimento saudável. A gente não vende peixe, não vendemos produtos, vendemos qualidade de vida. Se a pessoa quiser ter hoje uma alimentação balanceada, uma qualidade de vida, o primeiro intuito dele é mudar a alimentação dele, é onde eu foco o nosso carne branca, que é o peixe. Peixe é qualidade de vida, adquirindo mais peixe você terá uma qualidade de vida melhor, uma vida mais saudável. Na quaresma, sim, cresce muito o movimento, mas hoje em dia tem crescido bastante essa preocupação com a questão alimentar, com a questão da saúde. Então, tem melhorado bastante o nosso movimento. Na quaresma, a tendência é que cresça um pouco mais. Trabalhamos hoje com 22 qualidades de peixe, certo? Temos filés de peixe, peixe para fritar, para moqueca, para assar. Então, sem o produto, o cliente não fica não. Temos peixe a partir de 10 reais, até os peixes mais elevados, que é o salmão, certo? Ou os camarões também. Mas o cliente, sem o produto, sem o peixe, sem uma pescada, não vai ficar não. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. Para seguir conectado com as notícias ao longo da semana, acesse as nossas redes sociais. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!